Hei 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 Bom, show Agora que eu aprendi a gravar PSP Dá pra trazer umas paradas legais pra cá Ih Não, tô com o Rengoku aqui E E Era pra aparecer O GTA Também aqui né Por que não tá aparecendo? Ué PSP PSP Ah Documento PSP Não, na verdade Só B1 Super PSP Mas não Não existe essa pasta Ah, existe sim Tá E na pasta de fora Ele tá aqui Cadê? G Ué? Caralho Tô Tô mal Foi mal gente, mas Não faz o menor sentido Eu vou fazer um modo rampage E o legal desse modo é que Bom, você consegue rodar Como é que tu faz? É Tem os rampages Que são Livres no mapa Cara, esse jogo no emulador Ele fica Limpinho demais Tem dois GTAs pro PSP nativo Do PSP né É esse Se os planos mudarem Eu vou deixar você saber O que é isso? É um pager Tuff guy E tem o do GTA 3 Baseado O GTA 3 Acho que é Liberty Não sei o que lá Eu acho esse o melhor E aqui você já consegue começar Com arma Você começa aqui nesse quartelzinho Pra matar esses cara aqui Você pega uma arma Essa arma aqui é boa E Eu não preciso nem fazer a missão Eu vou usar save slot mesmo Mas essa aqui é a nossa casa Eu não sei se dá pra entrar Na casa Não sei se vai funcionar Vamos ver Olha vai Legal Ah tá Tem razão E aqui já vai ter uma arma Também Cara, que Da hora isso Tá, mas o que eu quero fazer aqui Então eu já ampei Tá Se quiser fazer uma porra dessa Eu não consegui Sai daqui Merda Merda O... 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 Simplesinho mesmo Mas ok, né? Mas ok, né? Você está calmo e se abra, por favor A correcta Tá O lugar O lugar que eu tenho que ir é... É... É pra cá O primeiro rampage Eu... Posso botar... Um... 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 aqui o quadrado tá aqui né onde é que eu fiquei outro quadrado ele ficou isolado a marca site jkl a não meu caralho eu fiz vocês estão todos errados que eu tô confundindo o morep legal que dá para fazer nesse jogo eu tô tentando achar o select E eu tô até tentando ver para o PSP outros jogos nesse estilo assim de mundo aberto, e eu vou trazer também para vocês né. E eu acho que dá para subir aqui, V-Rock. Não, não é legal fazer rampagem com estrelas. Nossa, eu tô voltando para mim. Tá, isso eu acho que só acontece. Caralho, o segundo carro que eu capoto. Sai. Cacete, cara. Eu acho que dá para subir aqui. Não, não é legal. Não, não é legal. 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 Mas para todos. É para perder as estrelas aqui. Eu sou um soldado de União. E eu sou um soldado em casa de um sábado do Sábado do Sul. Ou em um sábado de Roma. Cara. Cacete. A gameplay mais imbecil que essa é impossível. Não, Bliton. Eu tenho que tirar isso aqui do Ooo, cara. Tá pra merda isso. Eu vou... ... coisa é conseguida. Normal depois. Pera, 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 pera. Volta, volta. Eu sou acostumado a jogar com rádio desligada porque eu usava o jogo ripado, cara, e ripado né, não tinha as rádios, e eu não gosto das joias, não por causa disso né, mas realmente fiquei acostumado, cara, 7 minutos pra chegar no local banal, essa é a diferença de jogar no PSP e jogar no coisa né, em uma tecla de modo aqui aleatório né, eu não posso aumentar tanto porque senão dá lag né, eu não sei se nem esse jogo vai dar lag, mas no geral da lag, eu botei colete porque é difícil, cara, ganhar esses rampages, isso, e aí tira do jogo, foda-se, vamos lá, primeiro é por aqui, esse primeiro é até fácil, mas de repente, uma coisa do Rampage, que é, você só vai poder usar a arma do Rampage, tem isso em mente, é por aqui cara, eu sei que eu pulo aqui, mas é uma dessa, essa aqui ó, essa casa é essa, por aqui, uma dessas casas aqui, aqui em cima fica, a única coisa desse jogo, pra mim que é falha é isso, ele não agarra nas paradas, eu acho que é essa, ou será que, será que como eu não fiz a primeira missão, o Rampage não fica liberado, mas acho que não, não, problema que eu fiz, porra, olha tem, olha tem uma arminha ali legal, acho legal esses spots de arma, mas deixa eu ver aqui pra onde eu quero ir, porque já tá ficando um vídeo grande, não tem mais nada, pra eu fazer, eu quero fazer a missão, quero fazer o Rampage, 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 Rampage de noite é mais fácil ver essas paradas, eu acho que é aqui, cara... que toscos eu quero gravar essa c**** gota não aparece, putz nya ganache, nisso aqui um rélar. É incrível. Será que é para cá? Não. Claro. Bom, que é aqui eu sei que é aqui. Porque tem que ser aqui. Não é para cá, não. Não, é lá pra dentro mesmo. Ué? Ué, cara, que bizarro, velho. Que bizarro. É meu país, não é tráfico! Não, é lá pra dentro. Não, é lá pra dentro. Que hora? Que hora? Que hora? Nenhum lugar tem o bagulho do rampage. Não é possível, velho. Caralho. Isso não é da Playa Girón, compadre. Vamos, a sair, a buscar um lugar. Eu não sei que é aqui. A ideia do save é que se eu não passar, eu vou pro outro. Ou eu tento de novo, mas tem que estar nessas casinhas aqui, cara. Não é possível. Eu acho que é essa. Que engraçado. Você tenta de pegar um presente? Aparece de noite, mas não faz o mesmo sentido. Você precisa de uma pílula, puto. Aqui não é. Aqui não é. Aqui não é. Aqui não é. Porra. Aqui não é. Aqui é que tá de viada já. Eu vou pro outro lugar, porque agora é pessoal. Caralho, os filhos nessa cidade. Eu já devo ter perdido o meu carro, né? Eu vou pro outro lugar. Se não aparecer rampage lá no outro lugar... Bom, é isso aí. Eu desisto. Porra, vou trocar esse quadrado. Estranho. Esse teclado aqui, cara, foi... Assim, ele não é ruim, ele é legal. Dá uma iluminada e tal, mas... A pior coisa que eu comprei. Me ajudou muito, mas... Porra! Será que um peixe só aparece de noite? Não parece. O outro tá aqui, neste caso. Se eu conseguir ir direto sem bater, eu vou subir, porque aí é maneiro. Mas eu sempre... É, eu sempre bato. O outro tem que estar aqui. É, mas é verdade. Nem sempre aparece aqui. Pode ser que tenha essa questão de horário, sabia? Eu não tenho... Reparado, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a missão. É mais fácil dar um reset, né? E vamos ver. Agora eu fiquei curioso. Eu vou deixar o vídeo na íntegra mesmo. Só gastou tempo mesmo. A única coisa que eu vou fazer, talvez... Atropelar os soldadinhos pra pegar... Se eu ver algum soldadinho aqui... O que eu estou dando? Ai, logo da porra da coisa. Pronto. E é bom que eles não atacam. Cara, é perfeito. É perfeito. Cara, é perfeito. Não importa que você vive em um suave, você é um moronho! Lembra do Dream Quest Ah é, tem essa babaquinha aqui Eu já posso matar todo mundo porque tem um arma aí As primeiras missões a gente só se ferra mesmo Não tem muito o que fazer não Isso, vou manipular um bagulhinho Acho que vai dar o horário né Salvar e eu consigo manipular o tempo E eu vou encher minha vida Eu não lembro se salvar é encher vida Salute um veterano, asshole! Pronto Depois eu vou pegar um save zerado mesmo Mas tudo bem Eu vou passar lá de noite que eu tô Tô cismado agora Não, acho que eu tenho Acho que eu tinha que salvar né Pro tempo passar, peraí Não, pelo menos eu já tenho como acumular arma né Desde já Pronto 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 Agora se não tiver nada lá Impossível Vou pegar o jipim Pegar o jipim E não tem erro porque eu tô vendo tudo colorido lá e tal E não tem erro porque eu tô vendo tudo colorido lá e tal Vai lá Vai lá Peraí Peraí Caralho Aí mosquito tá... Um rojo aqui Nossa Vai lá Peraí Certo Não, por que que tu faziano cara? Eu não sei Não sei É que que... Pola... É que que, eles... É que... Ah não Porra, eu não sei se tem que coisar ou se precisa estar de noite, enfim, o rompejo tá ali, e o save tá aqui, me lembrou 20 minutos, cara, vergonha. E a ideia é tentar concluir. Essa daqui é até fácil, tá vendo, a gente vai te dar arma, munição infinita, e é só atirar. Isso, mas onde eu botei? E ali vai aparecendo o kill, tu tem que completar o kill nesse tempo. Essa eu acho que é a mais facinho, mas depois vai ficando muito assim. A ideia é você se proteger, né? Pode tirar em outras pessoas e tal, não tem como proteger. E se passar o tempo, né, não falha. E como esse jogo tem um problema do draw a distância, tu andou, virou, vai vir tudo. Tem uma caralhada de gente, de novo. Geralmente perto do final os maluquinhos vêm de ar. E aí, tem uma pedaço tão no meu, gente. Vou fazer uma luta agora. Vou tentar ficar por aqui. Porra, tem um cara aqui do meu lado, velho. Esqueci do meio que troca. Ah, e só vale a morte? Do que for... Com a coisa, né? Não, eu peguei ou não peguei de nenhum outro. Não sabia que eu dava pra ficar reciclado. Estás maluco. Eu vou pro outro. Desliga essa porra. Eu acho outro mais interessante, porque... Porque tem a questão do... Eu acho outro mais interessante, porque tem que pegar os ciclistas. Depois que eu tava, eu tô tranquilo. Fica de manhã, eu não vou conseguir chegar lá. Esfalhar, falhou. Não tem problema. O que é bom que dá pra andar aqui no meio. Não tem voz, não tem nada. Só agora. Eu não acredito que você conseguiu isso. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Eu não acredito que você conseguiu chegar lá. Eu não acredito que você conseguiu chegar lá. Eu não acredito que eu não acredito. Tem outras... Ah, tá. Eu tenho que tá dirigindo. Agora eu entendi. Por isso que eu não tava conseguindo completar. Mas é uma bosta, cara. Eu não gosto. É, é bem ruim. Eu não sei nem... Eu não sei nem como é que... Eu não sei nem como é que... Ah... Cê tá... Não. Eu não sei nem como é que eu atiro daqui. Eu não sei nem como é que eu atiro daqui. Eu não sei nem como é que eu atiro daqui. Eu não sei o que eu atiro daqui... Eu sou um solido? Como ele está no chiro? Onde ele morre? Eu sou o que é por aí que eu sei, mas... Come on Superboy! Como quando a gente tá fora do carro. Eu vou botar seu assalto! Então só preciso usar o botão de olhar pra fora e atirar. Que é pra ser esse aqui. O que está acontecendo? 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 Eu vou abrir aqui... Eu vou abrir aqui... Eu vou abrir aqui. e atirar o que a gente tem que fazer um movimento ou só só na moto mesmo ou tem que fazer isso é esse movimento que tem que fazer cuidar essa dq é difícil é maneiro que arma não é coisa não eu vou te dizer um novo aço pique o rap não eu vou te dizer um novo aço eu vou te dizer um novo aço Desculpe! Desculpe! Agora que eu entendi. Vou posicionar. Também eu não preciso ficar igual um voo. Eu posso dirigir igual gente. Só lembrar de segurar o L e o de atirar. E eu posso voltar e segurar o L e o outro lado. Não, 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 não. Caralho. Não consegui voltar. Vou pegar uma pulseira na minha mão. Sai! Nossa! Esquece essa noção aqui. Eu tenho que treinar muito no teclado. Bom, é isso. Até. Para o amanhã perder! BEM